Ora, quando são decorridos 5 minutos desta segunda parte, canto lado esquerdo como ataca a União Esportiva Russiense, é um canto, portanto vai ser marcado lado esquerdo, canto marcado, tira, por cima da barra, jogou o jogador do Russi com a cabeça, mas levantou muito a bola e a bola por cima da barra, passou o perigo para as redes da Ortiga, já levantou a bola, 5 minutos de jogo da segunda parte, Ortiga 1, União Esportiva Russiense 1.